A CDIU promoveu esta iniciativa aqui, na Lagoa da Albufeira, com o objetivo de alertar para a necessidade de se proceder com urgência à obra de desassoriamento da Lagoa, porque é público e notório que o assoriamento está a fazer com que, de ano para ano, a abertura da Lagoa ao mar se torne cada vez mais difícil e, por vezes, tenha de ser feita mais de uma vez. Ora, uma vez que a gestão das zonas costeiras, bem como a monitorização da qualidade da água da Lagoa da Albufeira e a sua abertura, são da competência da Agência Portuguesa de Ambiente, entidade dependente do Ministério do Ambiente. A CDIU exige do Governo uma intervenção profunda de desassoriamento que permita preservar e assegurar a biodiversidade desta massa de água no nosso território, a defesa das atividades económicas e de lazer existentes, mas também usufruto com qualidade e em segurança por parte da população do Conselho de Sesimbra, mas também das pessoas que aqui vêm visitar a Lagoa durante a época balneária. Em defesa do património natural da Lagoa da Albufeira, através das autarquias de Sesimbra e dos seus deputados na Assembleia da República, a CDIU é a força que tem tomado e vai continuar a tomar posição e diligências juntas e entidades competentes para que esta intervenção seja uma realidade. Por isso, a CDIU assume aqui publicamente o compromisso de fazer uso de todos os instrumentos regimentais ao nosso alcance, ao alcance dos deputados, para forçar o Governo a proceder à obra de desassoriamento da Lagoa de Albufeira. Em defesa dos ecossistemas e dos nossos valores ambientais, no próximo domingo, voto para a CDIU. Não vazem conversas. CDIU, todos os dias contigo.